Na safra 2011 e 2012 foram financiados pelos produtores brasileiros mais de 65 bilhões de reais. O valor representa cerca de 5% de aumento em relação ao ano passado. E nossa equipe foi conversar com o novo superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. O volume de dinheiro tomado aqui no Estado superou as expectativas. Nos últimos 7 meses foram emprestados 1 bilhão e 300 milhões de reais dentro do plano agrícola e pecuário aqui em Mato Grosso do Sul. Um aumento de 30% em relação à safra anterior. Por que vocês acham que houve esse crescimento? Bem, Daniel, pela própria vocação que o Estado tem para o agronegócio, pela demanda interna, pelo consumo interno, elevação do consumo interno e também pelas exportações, principalmente na questão de grãos. Com o programa ABC nós podemos fazer as reformas de pastagem, podemos apoiar os projetos de reforma de pastagem. A gente sabe que no nosso Estado nós temos muita pastagem degradada. As condições que estão à disposição dos pecuaristas são condições excelentes. Nós temos aí operações com prazo de até 6 anos para pagamento e com carência que pode chegar até 2 anos. E taxa de juros de 5,5% ao ano. Isso tudo podendo ainda ser complementado com recursos do FCO. Então, seja o pequeno, médio ou grande pecuarista, nós vamos poder atender a todas as demandas. Só no programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, foram contratados 400 milhões de reais em todo o país. Porém, segundo o Ministério da Agricultura, o potencial do programa é ainda maior. Estima-se que 3 bilhões de reais seja o volume de recursos a serem disponibilizados para o Programa da Agricultura Sustentável. Mas ainda faltam ajustes técnicos para esta liberação. Estima-se que é o processo de juros de juros de juros de juros de juros de juros.